A ideia do fim do mundo tem deixado galera intrigada por milênios. Segundo um artigo da BBC de 2014, desde pelo menos 1840, todas as décadas têm, no mínimo, duas datas de fim do mundo nos calendários. E o cinema e a ficção científica têm elaborado sobre o fim dos tempos desde sempre também, representando o assunto pela primeira vez no filme dinamarquês O Fim do Mundo, de 1916, que contava a história sobre um meteoro que estava passando perto da Terra e aterrorizou um bocado de gente. Mais tarde, vários outros filmes também discutiram o nosso fim, alguns de forma mais fantasiosa, através de aliens, zumbis e monstrões do mal, e outros de um jeito mais científico mesmo, mostrando como guerras nucleares, pandemias, desastres naturais e crises climáticas poderiam varrer a gente da face dessa Terra. E pra você que curte esses temas catastróficos nas telas, hoje eu trouxe aqui três filmes recentes sobre o fim do mundo que eu acredito que muita gente nunca nem ouviu falar, mas que eu acho que valem muito ver. Fica aí. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices, e o papo hoje é sobre o tão famoso apocalipse nos cinemas, né? Sobre teorias de um futuro hipotético em que a raça humana se lascou um bocado. Existem vários blockbusters recentes sobre o tema, né? Que nem Impacto Profundo, Armageddon, 2012, O Dia Depois de Amanhã, o remake de Guerra dos Mundos, entre vários, mas hoje eu quis trazer uns filmes mais escondidos e mais sutis e de menor orçamento também, que eu acho que valem muito a experiência. Mas antes de mais tudo, eu queria pedir para você se inscrever aqui, deixar o seu like para dar aquela força para o canal, e também para me seguir lá no Insta, no arroba Canal Futurices, para estar sempre por dentro dos temas e novidades da ficção científica. Em terceiro lugar fica a comédia Heróis de Ressaca, de 2013. No filme, 5 amigos, depois de 20 anos, decidem tentar novamente um pub crawl, que é uma maratona de muita bebedeira em que os participantes passam em vários bares numa mesma noite. O único, porém, é que esses homens agora estão mais velhos, e talvez nem o fígado e nem o ânimo sejam os mesmos da época da adolescência. Além disso, outras coisas estranhas começam a acontecer na cidade natal desses caras, tornando a missão deles quase impossível. Heróis de Ressaca é o filme final da chamada Trilogia dos Três Sabores de Corneto, do diretor inglês Edgar Wright, junto com os filmes Quase Todo Mundo Morto, de 2003, e Chumbo Grosso, de 2007. Dentre vários do diretor, o longa é mais um ótimo exemplo de que é possível mesclar com o dinamismo vários gêneros em uma obra só. A história, que parece uma grande tiração de sarro com os filmes megalomaníacos de Apocalipse, mistura comédia, ficção científica, ação, suspense, e até umas pinceladas de terror. Bem ou Mal é o tipo de longa que se altera completamente durante a narrativa e que dificilmente vai deixar de surpreender. Além de visuais interessantes, a obra também tem um roteiro bem amarrado, diálogos sensacionais e momentos quase inacreditáveis, principalmente no seu terço final. Apesar de protagonistas que poderiam ter tido um pouquinho mais de destaque na trama e de uma duração um pouco longa, Heróis de Ressaca é uma ótima pedida para quem está afim de ver o fim do mundo de um jeito mais divertido, com boas cenas de ação e também no bom e velho humor nonsense britânico. Dá para ver o filme por enquanto aqui no YouTube e também na Apple TV. Em segundo lugar, entra Sentidos do Amor, de 2011. A obra conta a história da epidemiologista Susan e do chefe de cozinha Michael que se encontram nesse mundão véio e tentam viver um amor sincero enquanto uma pandemia bizarra se espalha. Sob direção do David McKenzie, Sentidos do Amor elabora sobre as consequências físicas e psicológicas do apocalipse de uma forma mais intimista, sem exageros cinematográficos. Ainda assim, mesmo numa pegada mais poética e com poucas cenas de caos generalizado, o filme consegue ser extremamente angustiante. Através de uma experiência sensorial, o diretor faz a gente viver o drama pandêmico junto com os personagens, que aos poucos vem o mundo naufragar junto com os interesses individuais e coletivos da sociedade. O filme basicamente analisa sobre as nossas interações com as pessoas e com o mundo, trazendo reflexões para além do amor. A obra coloca em xeque os nossos vícios, futilidades e também o nosso modo piloto automático do dia a dia, que muitas vezes desvia a nossa atenção de cada presença, detalhe ou momento importante da vida. Tecnicamente, a obra tem uma direção ousada, diálogos imprevisíveis, uma bela fotografia, boas atuações e, apesar dos efeitos drásticos da doença na sociedade, a trama escala com cuidado, tornando os acontecimentos, na medida do possível, críveis. Depois de uma década, Sentidos do Amor hoje faz ainda mais sentido ao lembrar a nossa pandemia atual, com a qual a gente teve que aprender sobre os nossos limites e também sobre a necessidade de se reinventar para poder se adaptar a esse momento. Se você está procurando um filme sinestésico, belo, realista e que traga reflexões importantes sobre as relações humanas e sobre a vida, essa é uma ótima opção. E eu não descobri onde dá para ver o filme sem ser um fora da lei, aceito sugestões. E em primeiro lugar fica O Abrigo, de 2011. No longa, o Curtis mora numa cidadezinha de Ohio com a esposa e a sua filha de 6 anos, que tem uma deficiência auditiva. Os dois trabalham duro para juntar din-din para suprir as necessidades especiais da filha, mas mesmo passando por algumas dificuldades, eles aparentemente têm uma vida feliz. Isso muda quando o Curtis passa a ter uns pesadelos estranhos com eventos apocalípticos e começa a ficar obsessivo. Vencedor de dois prêmios do Festival de Cannes, de 2011, O Abrigo foi dirigido pelo Jeff Nichols, que trabalha de um jeito sutil tanto os terrores de um suposto cataclismo como a angústia de viver um possível transtorno mental. Mesmo com uma abordagem minimalista, em um orçamento limitado, o filme tem as manhas de ser inovador dentro da temática apocalíptica. A história do longa, que tem o seu realismo quebrado aos poucos por várias cenas inusitadas, faz a gente questionar junto com o protagonista se o que se vê é real ou imaginado. E essa dualidade, que é a pergunta fundamental do filme, prende o espectador por toda a sua duração ao tentar desvendar se o Curtis realmente está profetizando o fim do mundo ou se na real ele está ficando episcóticos. Esse é um filme de poucos diálogos, mas de narrativa densa, que é compreendida pelos visuais e principalmente pela expressão dos personagens, representados aqui por um elenco cabuloso. A fotografia também é outro ponto forte que ora enquadra o rosto do protagonista e ora se abre para mostrar os eventos apocalípticos que estão rolando, reforçando tanto a perturbação psicológica do Curtis como a pequenez e fragilidade do homem diante das forças da natureza. O Abrigo é um pequeno grande filme que traz de uma forma contida uma experiência intrigante e visualmente diferenciada. Para os mais sentimentalistas que nem eu, dá para dizer também que o filme trata ali nas entrelinhas sobre a tempestade que cada um traz dentro de si. Vale a pena conferir. Por enquanto, dá para ver o filme aqui no YouTube e também no streaming da TV Maçã. Você conhece esses filmes? Já tinha assistido? Me conta aí embaixo. E em breve, aqui no canal, eu vou trazer também uma lista de filmes pós-apocalípticos, filmes em que a desgraceira já aconteceu, tá ligado? Já deixa aí no comentário também o seu favorito. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever se você for novo por aqui e a gente se vê no futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho